Porque relaxou, e é contigo mesmo que eu tô falando, cara. Relaxou, bicho, entendeu? Aí daqui um pouco, cara, esse nosso amigo tá com os seus 60 anos, vai tá com os mesmos problemas de Zezé e de outros cantores que... Bruno, poderá perder a voz daqui a alguns anos? Ih, gente, vem entender, gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, a gente vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante pro nosso canal, pro nosso vídeo ser recomendado pra pessoas que não conhecem o nosso trabalho. E também se inscrevam no canal, queremos bater 900 mil inscritos e também seguem a gente nas redes sociais pra ter um contato mais próximo com o Milheiro e com a Juliana. E lá no TV, meu, sertanejo, a gente solta várias notícias também, acompanha lá. Todo dia tem notícia nova, né, Milheiro? Bom, turma, vocês sabem que no meio musical, né, normalmente alguns cantores, com o passar do tempo, tendem ou a perder a voz ou a melhorar a voz, né, ficar melhor com o passar do tempo, né? É isso aí. Tem uns cantores que ficam igual o vinho, né, vão requintando mais. E tem outros que acabam perdendo ali a potência vocal, às vezes por questão de saúde ou também porque não se cuidaram. Porque a gente sabe que o sertanejo, principalmente o meio artístico, né, é um meio onde tem muita bebida, muito cigarro. Os artistas têm aquela ideia de que tem que rasgar pra mostrar que tem potência vocal, que alcança grandes notas vocais. Não tô criticando, eu tô falando que é uma característica do meio e que pode, ao longo dos anos, se o vargista não cuidar, é atrapalhar ali, né, a qualidade vocal com a chegada ali dos 50, 60 anos, né, Milho? E a gente tem o exemplo do Zezé, né, que é um dos maiores, o maior cantor, podemos dizer aí, da música sertaneja, da história. Porém, ele não foi um descuido, né, foi um problema de saúde. Exatamente, mas parece que agora vai se recuperando, né, porque ele tá dando um descanso esse período aí, sem shows. É um período de descanso, espero que ele volte aí com toda a potência que ele sempre teve. Mas, gente, vamos dar um primeiro recado aqui, que é muito importante, é um vídeo mais delicado. Eu e o Miller, nós não somos técnicos vocais, falamos isso em muitos vídeos. Pra você que tá chegando agora, saiba disso. Por sermos leigos, a gente vai atrás de materiais de pessoas que sabem e, de repente, trazer algum ponto interessante pra vocês. Exatamente, e o Leandro Voz, ele tem um canal no YouTube e um perfil no seu Instagram que ele fala sobre técnicas vocais, ele tem um treinamento vocal, ele é um analista, treinador, ele tem vários cursos pra você aprender a cantar, inclusive. Ele acabou dizendo, alguns dias atrás, sobre o Ed Brito Samuel, de ser a melhor dupla, ele fez uma análise e tudo mais. E, dessa vez, ele fez uma análise sobre o Bruno. Aí, ontem, o Bruno acabou se encontrando com o Henrique, e aí gravaram os vídeos, né, dele cantando com o Henrique. A gente, eu não sou técnico vocal, mas a gente é nítido que ali tá um pouquinho estranho a voz do Bruno. E o Leandro acabou falando sobre isso. Confere aí. As análises ao Bruno, do Bruno de Marrone, já geraram muitas discussões nos meus canais, mas tá aqui um trecho dele cantando, gente. Realmente está acontecendo o que nós prevíamos que aconteceria. Bruno precisa estudar enquanto ainda há tempo. Técnica vocal não é só pra ensinar a cantar, é também pra garantir a saúde vocal, que, por sinal, ele está perdendo. Gente, no mês de abril, ele lançou um vídeo no YouTube, né, caracterizando como aula de canto para bêbados, porque ele quis dizer, assim, que o Bruno, em muitas lives, bebe, acaba ficando mais alterado. E o Bruno mesmo afirma que até bebendo, mesmo bebendo, ele consegue manter ali a técnica vocal, a desenvoltura vocal dele, né? Exatamente. Confere um trechinho. A dor não ia durar tanto tempo. Só que, obviamente, dentro do timbre do Bruno, ele não leva a coisa muito tranquila, assim. Ele criou esse estilo dele, que é maravilhoso. Eu tô fazendo que nem o cara do chapelão, eu falo mal e eu tenho o estilo dele de dar essa Meio... sei lá o quê. Aí o que acontece, cara? Obviamente, o cara fazendo o esforço daquele bêbado, tu já não tem, já, cara, noção do quanto que você tá lesando a sua voz. É que nem a galera que toma gengibre pra passar, nossa, pra ajudar no canto. Cara, a única tarefa do gengibre é fazer com que você amorteça as suas pregas vocais e você continua machucando elas, só que você não sente, você não sentindo. E é o que acontece quando o cara tá bêbado, meu. Eu já vi, já, pessoas que, nossa, quebrei tudo, não sei o quê. O cara tava bêbado, o cara não sabia. Chegava no outro dia, ia ver, tava uma boa. Olhar no outro dia, não tava legal. Dá pra você fazer com voz passiva, dá pra você fazer... Isso dá. Mas o que não pode é aquela tensão que se cria. Você vê que ele dá uma enrolada, né? Do jeito que só eu sei... Olha! Porque ele não, realmente, ele não alcançou. E não tem problema, gente, porque o meu conceito é o seguinte. Uma coisa é você desafinar e outra coisa é você desaf... Uma coisa é você desafinar e outra coisa é você ser desafinado. Você ser um cara desafinado é quando você não acerta nunca. Você desafinar é quando você desafina às vezes. Cara, o Bruno é muito afinado. Porém, ele cometeu o erro, desculpe, de falar que nunca desafina, nem bêbado. Ele falou isso na live, ó. Vários artistas você vê aí que avança a idade e já não canta a mesma coisa. Por quê, cara? Porque relaxou. E é contigo mesmo que eu tô falando, cara. Relaxou, bicho, entendeu? Ainda que um pouco, cara, esse nosso amigo tá com os seus 60 anos, vai tá com os mesmos problemas de Zezé e de outros cantores que não tô conseguindo cantar porque não estuda, velho. Bebida não é desculpa pra desafinação, ó. Aqui, ó. Pode beber à vontade. Tomou? Pode beber à vontade que isso aí não desafina ninguém, tá? E para com essa desculpa aí. Sabe o que o Bruno tinha que fazer? Parar de falar bobagem, dizendo que ele não desafia. Calma, você forçar aqui, ó, cara. O que a gente vê é muito visível no outro vídeo lá do... A dor não ia durar tanto tempo. Deixa eu ver até que nota tá isso aqui. Pera aí. A dor não ia durar tanto tempo. Ele poderia jogar uma voz plena. A dor não ia durar tanto tempo. Se ele projetasse isso frontal... A dor não ia durar tanto tempo. Eu tô bêbado igual ele tá. É possível fazer. O grande lance é que ele não tem esse compromisso muscular, nem o básico, falando de estrutura na hora de cantar. Entende? Eu tô vendo o quanto é difícil cantar bêbado. É dificílimo, cara. Não é barbado, não. Fortalecimento e apoio do diafragma. Lembre-se sempre. Sempre você estuda primeiro fortalecimento e depois apoio do diafragma. Respiração, sustentação, afinação quando estiver bêbado, tá? Fora isso, tá sensacional. Vibração, neutralização e canalização dessas vibrações. Bruno, tu estudou isso aí, cara? Vai arrebentar, mano. Sério mesmo. Imagina, tu já tem uma carreira tão bonita, cara. Imagina quando tu cantar firmeza mesmo. E eu vou te dizer, eu acho sensacional. Só tem que, meu, garantir a tua saúde vocal pra tu não ficar apanhando lá pra frente, tá? Então é isso aí. Minha dica pro Bruno aí. Inclusive, cara, mês que vem eu tô em Goiânia, se tu quiser. E aí, gente, o que que vocês acham? A nossa opinião como leigos... Eu assisti o vídeo, tá? O que a gente até publicou no nosso Instagram, que é o Bruno cantando com o Henrique. E realmente eu senti que parecia que a garganta dele tava até seca, porque ficou uma voz áspera de escutar. Então eu fico imaginando, pra gente que tá escutando, que é leigo, sente um pouco disso, imagina as cordas vocais dele como devem estar. Talvez não esteja acontecendo nada, talvez seja algo natural da voz dele e a gente tá se preocupando à toa. Mas eu senti uma diferença, né? Exatamente. O Leandro, inclusive, ele escreve lá, né? Já não consegue organizar as projeções e acaba desafinando. O gutural que já era forçado está sobrecarregando os tensores. Então ele fala uma análise técnica aqui, o Leandro, que isso, segundo ele, pode ser prejudicial pra alguns anos aí, pra voz do Bruno. Você que é leigo igual a gente, a gente quer saber sua opinião, porque nós, a gente não tem um ouvido tão bem treinado, né? Mas já conseguimos perceber ali algumas diferenças do Bruno, a voz dele, se tá mudando. A gente não tá criticando aqui o Bruno, pelo amor de Deus. A gente tá mostrando um detalhe que um analista acabou identificando e a gente tá dando a nossa opinião também. Então comenta aí abaixo, se inscreve no canal, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigada, perto do botãozinho vermelho. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto